Música 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 Bora, bora. Retira o estabelecimento aí, por favor. Tem ameaça aqui, mano. Se você fez alguma coisa de errado, se você quiser procurar a polícia, você procura. Vamos trocar ideia lá fora, velho. Não tem papo de trocar ideia, mano. Você se retira do estabelecimento aí, por favor. Sai, velho. Sai, sai. Só sai. Não, não, não. Fala com ele. Deixa ele ir. Vai lá, vai lá, vai lá. O moleque queria gerar na hora. Tu tá vendo? Chega aqui, cabeça de fita. Desculpa pelo transtorno aí, família. Tem gente que não sabe o que faz da vida. Oi, tudo bem. Por mim, tá tranquilo. Eu vi que ele tava meio que tentando arranjar confusão, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.